Alô Rio de Janeiro, alô Brasília. A TV Comunitária do Rio, em parceria com a TV Cidade Livre do DF, o canal comunitário de Brasília, mostra agora o episódio 2 da cobertura jornalística que fizemos em Curitiba, do movimento Lula Livre. Todos sabem que o presidente Lula se encontra encarcerado no Departamento de Polícia Federal de Curitiba desde o dia 7 de abril. E ele é acompanhado por centenas de militantes que, em solidariedade, criaram a Vigília Lula Livre. Nesse segundo episódio de nossa cobertura em Curitiba, vamos mostrar o ritual do Boa Tarde, presidente Lula. Mostraremos também o depoimento de dois dirigentes que lá visitaram o presidente, que é o Emílio de Souza, tesoureiro do PT Nacional, e o presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto. Mostraremos nesse episódio 2 também todo o local da Vigília, as barracas onde se concentra exatamente o movimento de solidariedade ao presidente Lula, a cozinha, que é o local onde os militantes se alimentam, entrevistamos inclusive o cozinheiro, e mostraremos a história de uma vizinha ali da Polícia Federal que se solidarizou com os manifestantes e virou militante do PT. Começamos esse programa mostrando a preparação da militância para o Boa Tarde, presidente, e o ritual de 13 vezes gritado Boa Tarde, presidente Lula. O sol está forte, o sol está forte, mas nós não vamos desanimar, mas nós não vamos desanimar, somos guerreiras e guerreiros, somos guerreiros e guerreiros, somos verdadeiros brasileiros, somos verdadeiros brasileiros, nós não usamos camisa da CBS, não usamos camisa da CBS, Verde e amarelo que nos acompanha, Verde e amarelo que nos acompanha, está em cada passo de nossa luta, está em cada passo de nossa luta, no campo e na cidade, nas fábricas e nas escolas, nos sindicatos e todos os movimentos sociais, Por que não olhamos para baixo? Por que nosso sonho não está no cano da árvore? Nossos sonhos e nosso trabalho estão na estrela, no alto, na força do povo. É por isso que estamos aqui. Em todos os cantos desse país que somos povo de luta de liberdade. E acreditamos que o maior líder desse país Luiz Inácio Lula da Silva livre de estar em nossos corações sairá desse presídio. Porque aí não é lugar do maior líder da América Latina. o maior líder da América Latina. Luiz Inácio Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula livre! Boa tarde, presidente Lula! 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 Doitente Lula do presidente Lula. Boa tarde, presidente Lula! 정park같os, presidente Lula! Boa tarde, presidente Lula! porque ele é um homem inocente, foi condenado sem provas num processo que nós conhecemos totalmente viciado. E apesar de estar nessa condição, ele demonstra uma fé impressionante no país, na resistência que está sendo feita, acredita na nossa militância, acredita no espírito de confiança do povo brasileiro, no que foi feito até aqui, no legado, nas sementes que ele plantou nesse país. Enfim, um homem que apesar da condição que está ali preso injustamente, ele sabe que o país tem um futuro, ele não se conforma do Brasil ter um governo medíocre como tem esse governo, um governo que está entregando patrimônio nacional, um governo que está colocando todas as nossas conquistas abaixo num curto espaço de tempo e um governo que não defende os interesses do país. Por isso mesmo, ele reafirma o desejo, sabe, a vontade e a disposição de concorrer à presidência da República. Essa é a mensagem que ele pediu e que nós extraímos da conversa com ele nesse período todo. O Paulo pode completar. Não, só queria complementar. Primeiro o seguinte, o presidente Lula falou que se ele pudesse, quando ele sair, ele vai dar um abraço muito forte na moçada que fica aqui, dando o maior apoio, certo? Para as mulheres, que vai dar um beijo na boca de todas as pessoas. Os companheiros pediam para agradecer de coração a presença de vocês. Mas é isso que o companheiro Emílio falou. A gente viu um Lula indignado, mas um Lula discutindo... A gente viu um Lula indignado, mas um Lula animado. Preocupado com o Brasil, preocupado com a classe trabalhadora, preocupado principalmente com o pessoal mais pobre do Brasil. E ele está convencido de que ele é uma pessoa que pode ajudar a botar o país para frente, a retomar o crescimento, a retomar o emprego, a retomar a felicidade, e transformar esse país de novo num país que as pessoas tenham a vontade de dar risada, a vontade de sonhar e a vontade de construir um mundo melhor, mais justo e mais igual. Eu acho que basicamente era esse o recado que ele deixou. E vamos continuar firme na luta, porque certamente, cada um de nós que está aqui sabe a dor que é visitar uma pessoa que é inocente e está presa. Como você, a gente vem aqui visitar um pai da gente, um irmão da gente, um filho da gente. E eu posso dizer para vocês, com toda, como estou jurando pelos meus filhos que estão em casa, o companheiro Lula é inocente. E uma pessoa inocente, de jeito negro, bom filho na luta, se Deus quiser, vamos ser verecidos. Você sabe, o Paulo falou da questão da inocência, essa inocência, o comportamento dele é o comportamento de quem é preso sabendo que é inocente. Ou seja, ao invés de ele ficar prostrado, sem reação, ele quer demonstrar ao mundo e ao país que essa inocência, ele se transforma cada vez mais em energia. O Lula tem uma energia impressionante. Para quem está na condição, ele sempre teve, mas para quem está preso injustamente, ele demonstra uma indignação por estar preso, uma indignação com a situação do povo brasileiro, uma indignação com a atitude do governo e da justiça brasileira, mas ao mesmo tempo, ele demonstra confiança, fé nesse país. O Lula, ele quer que ninguém desanime. Por isso que ele tem a atitude de estar animado com essa situação. Ele, o tempo todo, está sabendo o que está acontecendo no país, está informado da situação do país, sabe, e está... não pense que ele fica lá aguardando que levem notícias. Ele faz para a gente transmitir orientação de como que a gente tem que se comportar, fazer, sabe, o tempo todo, com tranquilidade, com fé no país, confiando, sabe, que a justiça, uma hora dessas, vai ser feita, vai libertar. Ele sabe por que está preso. Não é porque cometeu nenhum ilícito. Ele está preso e ele sabe disso, que é para evitar que ele seja candidato a presidente da República. Sabe, ele tem consciência disso e acho que essa consciência é o que dá força para ele prosseguir lutando com tanta energia como tem lutado até aqui. Eu tenho duas perguntas. Se ele consegue ouvir o nosso Boa Noite, agora que a gente está sem o alto-falante, sem o som, e também se entregaram a ele a bicicleta ergométrica e se os médicos estão fazendo a visita regular a ele. Bicicleta, bicicleta não, é esteira, né? É esteira. A esteira será instalada, parece que amanhã, estão vendo lá um problema técnico para resolver. O Boa Noite, o que ele disse sobre o Boa Noite é o seguinte, claro que com o som ele ouvia mais alto. Ele falou, mas mais do que ouvir é sentir que as pessoas estão aqui fora resistindo com força, com esperança, com perseverança. Além dos rituais, bom dia, boa tarde, boa noite, presidente Lula, a militância presente na vigília Lula Livre participa de debates. Ocorreu um debate sobre o programa de governo Lula. A segunda mesa de diálogo com o tema Redução das Desigualdades na Constituição da Nação Brasileira, sob a coordenação de Renato Simões, aconteceu na barraca da coordenação do movimento Vigília Lula Livre. Renato Simões é um dos coordenadores do programa de governo Lula. Nesse debate participaram Paulo, da Frente Brasil Popular, Daiane, do Levante da Juventude, vice-presidente da UNE, Bajo, do Movimento dos Sem Terras e a ex-ministra do Fome Zero, Márcia Lopes. Mostramos alguns momentos desse debate. A Vigília, a Frente Brasil Popular, para dialogar conosco sobre medidas emergenciais para enfrentar a crise e gerar emprego. Foi o primeiro diálogo nacional que nós tivemos e agora estamos fazendo o segundo, também com a Frente Brasil Popular, em torno de um outro projeto que a Frente vem organizando já há quase dois anos de debate sobre um projeto de nação para o Brasil. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu queria primeiro agradecer o convite para estar aqui, para prestar a nossa solidariedade ao presidente Lula, e debater um tema tão importante que é a desigualdade social. Eu queria dizer também, desde já, que eu estou aqui não como um acadêmico, que estuda o desenvolvimento da política econômica, mas como um representante de um coletivo maior da Frente Brasil Popular do Projeto Brasil, que discutiu, ao longo de vários encontros e várias discussões, publicamos textos a respeito, de um projeto de desenvolvimento social, onde a desigualdade é o problema a ser enfrentado. Eu digo o problema. Isso é importante a gente dizer, porque o Brasil tem muitos problemas. Mas se a gente fizer um exercício para nós mesmos e para os outros, vamos perguntar às pessoas qual é o principal problema no Brasil. Vão surgir vários problemas. E problemas de fato. O Brasil tem problema de violência. O Brasil tem problema de corrupção. O Brasil tem problema de educação. São vários problemas. E muitas pessoas vão dizer que são outros problemas, aqueles que caracterizam o principal problema do Brasil. A gente tem enfatizado a desigualdade como o problema do Brasil. E veja o seguinte, quando eu digo que o problema do Brasil é a educação, eu estou terceirizando o problema. Estou dizendo que o problema são as pessoas que não têm educação. Quando eu digo que é a corrupção, a mesma coisa. Eu estou terceirizando o problema. O problema é do outro, que não tem ética. Quando eu digo que o problema é violência, o problema é da pessoa violenta. Agora, quando eu digo que o problema é desigualdade, eu faço parte do problema. Porque eu faço parte de uma sociedade estruturalmente desigual. Encerramos esse segundo episódio mostrando a vigília Lula Livre, o local, a praça Olga Benário, as barracas e tudo que ali está organizado para atender a militância e ao movimento. Entrevistamos também o pessoal da cozinha, que faz a alimentação da militância. E vamos contar uma história de uma vizinha, moradora ali perto da Polícia Federal, que se solidarizou com os militantes e virou militante do PT. O local da vigília Lula Livre, batizada pelos manifestantes como Praça Olga Benário, as barracas das doações, da coordenação e da comunicação. No local também tem biblioteca e material de divulgação, que são oferecidos como camisetas e bonés. Meu nome é Tile, sou do PT do Estado de São Paulo e sou o chefe da cozinha Ponto de Apoio Marielle Franco, aqui em Curitiba. Vamos agora dar uma olhadinha no que nós estamos fazendo para o almoço. Hoje nós temos a Renata aqui também conosco, contribuindo. Renata, fala aí para nós, o que é isso aqui? Hoje nós vamos servir um frango a passarinho, uma abobrinha refogada para os veganos, um feijão com linguiça e bacon, feito pelo nosso companheiro Sandra aqui, com muito amor e muito carinho, uma salada de alface, tomate e cebola, e o arroz branco para acompanhar, bastante soltinho, gostosinho, que foi feito com muito carinho para a militância. Isso aí, companheiros. Aqui nós também temos um colaborador muito importante aqui, que está com nós há bastante tempo, o Rodrigo. Por que você está aqui apoiando essa solidariedade ao Lula? Porque eu ainda acredito num país mais justo, decente, igual para todos, para mim, para o meu filho, para todos os brasileiros. Tem dias que nós fazemos até 250 refeições na hora do almoço, nós servimos o café da manhã a partir das 7 horas da manhã, normalmente atendemos uma quantidade de pessoas, de 700 pessoas por dia. Normalmente no café da manhã tem uma quantidade significativa, nós temos o café 10 e meia, temos o almoço 1 hora da tarde, depois temos um café após o almoço, e no final da tarde mais um café, e às 19 horas um jantar, e depois um cafezinho para a galera ir dormir. E também eu quero registrar um companheiro nosso aqui, que também está desde o início junto com nós, que é o Cabelo, presidente do PT de Extrema, vem contribuindo aí grandemente com essa tarefa que nós estamos aqui. E é isso aí galera, valeu, obrigado, estamos juntos. Primeiro porque assim, eu sou membro do Partido dos Trabalhadores, eu pertenço à executiva do partido, eu sou militante político desde os 30 anos de idade, nós brigamos por democracia, essa faz parte, é uma das tarefas da nossa luta, nós que pertencemos ao Partido de Esquerda, isso para nós é muito comum, inclusive com movimentos ligados ao MST, por exemplo, a Escola Flores Santos Fernandes, que nós estamos habituados a fazer esse tipo de trabalho militante. Isso para nós está no nosso dia a dia quanto militante de esquerda. Sim, o esquema nós montamos aqui, cada pessoa que sujar uma faca, ela vai lá, porque também é uma forma pedagógica de educar as pessoas. Ela vai lá, lava seu prato, tem um local específico para isso, nós disponibilizamos detergente, uma esponjinha, ela lava, traz aqui para nós, nós secamos e servimos para outra pessoa. E basicamente é isso, nós procuramos orientar as pessoas a não jogarem lixo, nas calçadas, nas ruas, e normalmente isso tem sido atendido. Inclusive, você pode até filmar a rua para ver que está tudo limpo e organizado. A minha intenção foi tratar as pessoas como eu, como gente. Vem uma pessoa, chega o pé numa água, vem uma pessoa, não tem onde ficar, não pode ficar na rua, tem que ficar, tem que achar um lugar para ficar. Por que eu vou ser tão ingrata de não abrir a porta da minha casa? Então, eu não fiz nada para querer aparecer, não fiz nada para querer ser mais ou aparecer como celebridade. Como já veio pessoas para mim, falaram para mim que eu sou, não sou nada, gente. Simplesmente eu sou gente como um todo, cada pessoa que está aqui. Somos irmãos, somos companheiros, somos amigos e família. Eu encontrei uma família muito grande agora, muitos amigos de verdade. É verdade que você ficou tão solidária ao pessoal, e se sentiu tão acolhida também, como um feedback do que você fez, que você resolveu se envolver com eles de forma mais profunda? Corretamente. Tanto é que eu me finei ao PT, eu conheci muitas pessoas do MST, que depois de acabar tudo isso aqui, eu quero conhecer cada acampamento que eu fui convidada para visitar. Eu conheci uma coisa que, para mim, seria... Se não fosse, infelizmente, a prisão do Lula, eu viria mais 53 anos na minha vida e não conheceria o que era a verdade sobre a política, sobre as pessoas, sobre o companheirismo, sobre a humanidade que as pessoas têm com elas. Você antes não participava de nada da política? Nunca, nunca. A não ser com as minhas ideias, os meus idealismos. E os pensamentos, em geral, que você tinha sobre a política, você podia dizer quais eram? O que eu pensava? Eu era muito revolta... Política. Política eu nunca me envolvi. Mas... Como que eu posso dizer assim? Eu tinha os meus idealismos, eu tinha a minha revolta com tanta coisa errada que a gente vê aí nessa política. Não estou generalizando, mas, infelizmente, no país, hoje, a política teria que ser uma coisa muito mais séria. A política, hoje, na minha concepção, deveria ser uma matéria de colégio, para as pessoas, para as crianças, começar desde o ano pequenininho, para aprender, para ver o que são os seus direitos e seus deveres. e, para eu, para mim, como política... Política, política... Eu não vejo como política que eu entrei. Eu não entrei nesse negócio como política, entendeu? É isso que eu falo para você. A política, para mim. Hoje, eu vejo que a política faz parte da vida da gente a partir do momento que você vai fazer uma compra política. A partir do momento que você vai, qualquer ato, ser uma política. Mas, no começo, quando eu entrei, quando eu fiz a minha parte como ser humano, como gente, eu apenas abri a porta da minha casa para as pessoas, que, com chuva, quando saíram daqui da rua, não tinham para onde ir. Eu abri o portão da minha casa para acolher. Mas, eu não pensei em política. Eu não... E, não pensando em política, eu fiz uma política sem achar o que eu estava fazendo, entendeu? E você acha que, depois dessa convivência com esse pessoal, a sua cabeça mudou? Meu Deus! A minha vida mudou. Não foi 360 graus. Foi 1.080 graus. Eu estou aprendendo. A cada dia, eu estou aprendendo mais. Desde um jovem que entra aqui e me ensina. Tem coisas que eu nunca sabia que um cidadão tinha direito. Hoje, eu conheço. Claro que não tudo, né? Mas, cada pessoa que chega para mim e fala de um direito novo que eu não sabia, eu fico assim, sabe? Infelizmente, os direitos não são divulgados que o cidadão tem. E aqui, se cada pessoa te descesse, como é que eu posso dizer para você assim, nem o trabalho, tentasse ser um pouquinho o ser humano e tivesse um dia com esse pessoal que está aqui, que está no Maria Letícia, que está no MST, cada pessoa aprenderia, aprenderia, aprenderia e aprenderia. O que o MST trouxe para você? O que você ficou achando antes? O que você achava do MST? O que você ouvia falar? E o que você aprendeu e viu no movimento dos Sem Terras? Para mim, são as pessoas que merecem o meu maior respeito. Cada pessoa do MST que eu encontro, eu peço perdão e peço desculpa pelo que a gente pensava, pelo que eu pensava, pelo que eu via na mídia. E eu aprendi muito com essas pessoas. E eu ainda, se Deus quiser, se Deus me der vida, eu quero conhecer cada acampamento que eu fui convidada para eu conhecer. A disciplina, o respeito, a humanidade que tem, e o trabalho que esse pessoal tem. Infelizmente, a mídia, a sociedade taxou essas pessoas, taxaram essas pessoas. Mas são as pessoas mais merecedoras do nosso respeito. Eu respeito cada um e agradeço por ter conhecido cada um que eu conheci e que fez parte e faz parte da minha vida. Você conheceu o acampamento, onde eles estão agora, depois de uma negociação que teve e tal. O que você achou? Aquilo lá é uma coisa legal? Qual é a visão que você tem daquele espaço e como ele está sendo ocupado sobre a coordenação também do MST? Do MST ou do Maria Letícia? Do Maria Letícia. Do Maria Letícia. O Maria Letícia, primeiramente, cada pessoa que chegar lá vai sentir uma paz. Uma paz tão linda. É como se chegasse lá e você tomasse um calmante. A organização. Tem a menina que está coordenando lá, que é a Edna. Lá você pode dizer, assim como ela falou para mim lá ontem que eu fui lá, as pessoas estão se implantando, elas estão fazendo as suas vidas seguirem naquele agampamento. Lá você tem máquina de lavar, lá você tem frio, tem geladeira. Lá estão fazendo banheiro, porque os banheiros químicos, até ontem que eu fui lá, eu acho que tiraram os banheiros químicos lá. Estava muito custo para o município. E eles estão se virando. E ali, se você chegar lá, não tem uma barraca. Aí eu tenho um espaço aqui. Vamos dormir aqui, companheira. Eu divido a minha barraca com você. Tanto é que eu estou querendo passar um final de semana lá. Eu quero ir dormir lá, porque é muito bom demais. Muito gostoso. É pena que as pessoas, quando passam ali na frente, as pessoas que são... Eu não falo nem coxime, nem da direita, nem da esquerda. As pessoas que não têm um conhecimento. As pessoas que são leiras. Porque independente de partido que está lá, independente do Lula preso, são seres humanos. E eu me perguntei ontem, quando eu fui lá, O porquê que quando tem um acampamento de ciganos aqui em Curitiba, não tem a reação, como eu estava lá ontem, vai trabalhar, vagabundo. Ninguém é vagabundo, tá ali. Todos nós estamos por uma causa, lutando pelos nossos direitos. E infelizmente, as pessoas se estão assim, ó, cegas, bitoladas numa coisa que não se dão nem ao trabalho de tentar conhecer, e tentar saber o que que é, na realidade, a luta daquelas pessoas que estão lá. Então, pra finalizar, nós estamos falando com o pessoal de Brasília e do Rio. Que mensagem você mandaria pra eles sobre o que está acontecendo em Curitiba em torno da Delegacia da Polícia Federal? Aqui em Curitiba é o acontecimento, né? Nesse bairro aqui, então, meu Deus do céu. Eu acho que, a partir de agora, desse movimento, Curitiba nunca foi politizada. Curitiba é aquela tradição, é aquela coisa fechada. E eu tenho certeza, eu espero em Deus, que cada pessoa que tenha visto esse movimento, todos que passam aqui xingando a gente, falando, no mínimo, eu acho que duas, três, se chegar cinco, cinquenta pessoas, eu acho que a gente já ganhou. E até chegar, eu espero que o Lula saia logo. Mas enquanto ele ficar lá, nós ficaremos aqui. E até o final desse movimento, eu acho que muita gente vai pensar diferente. E eu agradeço cada pessoa que entra do Rio, de São Paulo, aqui na minha casa já passaram mais de vinte mil pessoas. E eu agradeço cada um do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Brasília, Espírito Santo, Sergipe, etc, etc. Que cada um de vocês me ensinaram um pouquinho. Eu aprendi um pouquinho com cada um de vocês. E eu só tenho que agradecer e pedir pra que nós não nos fraquejamos. que nos fortaleçamos cada vez mais, para que a gente possa chegar lá na frente, a luta da gente valer a pena, não só pra nós, mas pras pessoas que foram com... que tenham o mesmo regalo que nós teremos na frente, se nós conseguimos vencer essa batalha. Muito obrigado. De nada. Esse foi o episódio dois da cobertura que fizemos em Curitiba, da Vigília Lula Livre. Uma parceria da TV Comunitária do Rio e da TV Cidade Livre de Brasília. Você pode acompanhar os outros episódios, vendo a programação da TV Comunitária do Rio no Canal 6, ou através do nosso site. Ou você que está em Brasília, pode acompanhar a programação da TV Comunitária de Brasília e das redes sociais também do Canal Comunitário de Brasília. Até o próximo episódio. TVC Rio. Aqui a cidadania faz e acontece. Música